e vai atravessar o corpo do cara o cara é intangível nessa que é isso é a gente tira a vida realmente impossível E aí e aí eu irei Ai, eu também acredito que eu caia igual a você, velho. Agora ó. Mata tudo, onde vai, filho? Se eu pensar em estar travando, caindo FPS, não conseguindo rodar alguns programas, chama esse cara que ele vai resolver.